Star Trek sofre a primeira baixa por conta da greve de roteiristas em andamento nos Estados Unidos. Embora a produção de Strange New Worlds ocorra em Toronto, no Canadá, a equipe de escritores trabalha a partir de Los Angeles e o estúdio achou por bem adiar o início das filmagens da terceira temporada, originalmente marcada para começar em 2 de maio. Não é o tipo de informação que seja colocada em notas à imprensa, obviamente, mas é a única conclusão que deixa a listagem de produções ativas mantidas pelo DGC, o Sindicato dos Diretores do Carandá, monitorada pelo site Trek Central. Era lá que constava o início da produção em 2 de maio, só que desde 17 de abril, quando a WGA, o Sindicato dos Escritores dos Estados Unidos, recebeu a autorização dos seus membros para convocar a greve, ela foi retirada. Originalmente, a previsão era que as filmagens fossem de 2 de maio a 28 de setembro. Com a suspensão, não sabemos quando os trabalhos serão retomados. Consistentes com essa informação não oficial, os atores de Strange New Worlds começaram a pipocar em convenções no mês de junho, algo que dificilmente aconteceria se a série estivesse em meio às filmagens. É razoável supor que há um bom estoque de roteiros para filmar pelo menos alguns dos episódios. Mas duas razões indicam a precariedade dessa escolha. Em primeiro lugar, roteiristas não poderiam trabalhar durante as filmagens para ajustar falas, processo que é feito rotineiramente nessas produções. Em segundo lugar, começar a filmar e então interromper a produção por falta de roteiros concluídos seria mais custoso e conturbado que simplesmente adiar o início da produção. O estúdio também tem na gaveta a quinta temporada de Discovery, embora ela ainda também requeira filmagens adicionais. Com a estreia marcada para o início de 2024. As animações Lower Decks e Prodigy em tese estão protegidas, porque escritores de animação não estão em greve. São representados por outro sindicato, cujo contrato com os estúdios ainda não expirou. Porém, outras nuvens negras podem se formar no céu de Hollywood. Os contratos dos sindicatos dos diretores, DGA e atores, SAG, estão para expirar em 30 de junho. Fran Drescher, presidente do sindicato dos atores, também comentou sobre uma possível greve de atores, dizendo que é uma conversa muito grande e complicada, quando acompanhava a greve dos roteiristas do lado de fora da Paramount Pictures, em Los Angeles. Não há, no momento, perspectiva de greve, mas certamente é algo que adicionará pressão à situação. Se eles também pararem, todas as etapas de produção da indústria estariam congeladas. A última greve dos roteiristas, ocorrida em 2008, durou 100 dias. E sete contextos R íg but Costa Figaded 65 70 63 62 record